Mas você agora tá com força? Tem muito. É, olha o que aconteceu, ficou até... Se andar. Eu tô feliz pra caralho. Eu tenho vergonha de câmera. Tem mesmo, cara. É, o youtuber pequeno é assim. Tá começando a sentir. Acho que tem 700 e pouquinho de rodas, só que motor e câmbio original. Ô, o que aconteceu aqui agora, véi? Foi um km de diferença? Consegui chegar até o final, velho. Sem IPC, mano. Vai na merda, já passou. Aí sim, aí é vida, hein? É benga. É nada. Sem ele saber, mas é benga. Olha isso, véi. Rapaziada, chegamos na Food Power. Aonde que é? Não. Não, chegamos na base aérea de Santos. Nossa, obrigado. O Paulo é o evento. Nossa, você é um monstro. Não, eu lanço aqui pra instruir. É uma besta enjaolada. A parte da besta, eu concordo. Errado, eu não tô. Olha, eu tenho que fazer uma baliza pra entrar na base aérea. É isso, já mostro os carros pra vocês. O que que vai ter aqui hoje? Vai ter algodão doce, corrida de charrete e pesca... Fala, Igor. Pesca esportiva, né? Pesca esportiva. Pesca esportiva, é. Vamos fazer... Vai estar lá só o Barba pegando na vara. É o minhoquinho do Java. Não vai pegar muita coisa, não. Vai pegar só piranha do campo. E é isso, né? Estamos na Food Power. Vai colocar o Jetta na pista? Pra que que você tá gravando, velho? Você vai colocar o Jetta? Não vou colocar o Jetta na pista, porque tá carro forte. Mas o Jetta não é forte? Não. O Jetta é forte quando eu vou pôr contra up, quando você pôr esses carros. Contra galhardo. Galhardo, aspirado, mas... As portas aspiradas, eu tomo. O Camaro... Agora, aqui, tem carro de mil cavalos. Entendeu? Se eu pegar o motor do Jetta, colocar mais três aqui do lado, eu ia tomar o pau pros caras. E deixa quieto. Mas o que a galera tem que fazer no vídeo? No vídeo? Deixar o like, se inscrever, comentar lá que tá gostando dos daily vlogs. E dar parabéns pro Jappa, aquele que tá gravando os daily vlogs. Se eu não posso pra ele gravar, vocês não teriam daily vlogs. É nóis. Tchau, obrigado. Obrigada. Posso falar o que tá acontecendo aqui? Ah. Hã? Pode. Tem uma surpresinha aqui da... Dilma Porsche famosa, você conhece? Ah, do... Green Brandão? É, eu acho que é. Será que mostra agora ou mostra depois? Mostra agora pra galera já começar com a... com a TT do Brandão. Ali é do Fabinho, não é? É. O Fabinho pegou. Olha essa cor, velho. Que bagulho da hora. E aí? Ah, não. E aí, Jau? Sobe? Olha o cara que usa iPhone sem capinha. Esse é o cara que não é... Esse é o... É, quando você vê o cara que tem dinheiro, ele é assim. E aí? E o mais duro tem que usar capinha, sem capinha, assim, cara. É, Pio. E o medo? Isso é louco, velho. Na moral, olha isso, velho. Na moral. Olha o que tapa na cara que tá esse carro, velho. Olha o TT do Fabinho. M3, M... Acho que esse aqui é 235. Não manjo. Mas olha isso, velho. Isso é louco. Tá muito tapa na cara esse carro. Muito tapa na cara, velho. Isso é louco. Tô em choque, rapaziada. Carro bonito, velho. Olha essa cena. Isso é louco. Mano, olha esse escapamento, velho. Se não me engano, é a única porta que tem aqui no Brasil com esse escapamento. Se vocês souberem de outra porta que tem esse escapamento, fala aí. Mas o que eu conheço é só essa aqui do Brandão. O baú é exclusivo demais, velho. É isso, rapaziada. Tá rolando full power aqui. Ainda tá cedo. Vai ter bastante carro ainda pra chegar. Então, fica esperto aí que eu vou mostrar pra vocês, fechou? Bom demais. Tudo bem, senhores? Bom? Tudo bem? Bom demais. Já vemos? Não, não. Vira o carro? Vem cá, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. É igual o Opio, jogando com 0,3 de pressão. Isso, ó. 0,3. Não enxergo nada. 2,3, ó. 2,3 que ele tem. Tem, fudendo. Roberto, você colocou o AP aí? Você não viu o carro agora passando aí? Não. Fui lá dar uma puxadinha agora. Tá, cumprimentando a galera pra ver que chegar. Mano, olha isso. Olha essa cena, velho. O GTR sendo carregado por uma das ruas de RAM mais novas. E olha essa roda da Danjango, pô, do louco, velho. O Dub, ele chega cedo no rolê, mas ele não avisa. Ele tá bem ali, ó. Tá vendo? Ele vem ali, ó. Por que que você veio mais cedo? Eu não vim mais cedo, eu te vejo junto. Não. Por que que você tá na frente da M3 ainda? É igualzinho, velho. Ai, obrigado. Aquele boneco tá de pé, velho. Olha isso, velho. Celo. Esse carro aqui tava lá na Full Power. Bom, esse que é o GTR mais rápido do Brasil? Até onde eu me lembro, sim. atualmente, ele é o mais rápido do Brasil. Ah, né? Ah, e tem um Nismo ali atrás ainda. A gente passou reto. Ele tem motor de Hétios. Ah? É turbo supercharger aspirado. Nossa. É sério, não é mesmo, não. Por isso que é o mais rápido, né? É. Olha isso. Olha o pneu, velho. Será que é ladrão? Olha isso, velho. Vamos ver se eu não saio com o máximo. Olha, uma vez saia. Quantos cavalos de cavalos de cavalos? Meu Deus. Segredo, segredo. Hoje não segredo. Não se muda tanto de mim. Tem aqui onde não, tá? Roda, velho. Não se muda não. Tá? Caraca, velho. Só quero saber quando eu vou andar. Hã? Só quero saber quando eu vou andar dele. Vai, quando você quiser, velho. Eu vou falar o menino. Depois das suas passagens normais, Aí é que eu falo o menino, mas eu não ai nem. Tá, tá ligado, não demorou. Olha a lenda do bagulho, velho. Mano do céu. Olha esse GTR. Eu não sei se esse GTR é o do Renato Garcia. Eu acho que é. Não faço ideia. Mas tem o mesmo body kit. Mano. Você é louco, velho. Olha esse carro. Olha essa traseira, irmão. Que isso, velho. É demais. Vou pegar aqui um take do carro inteiro, ó. Você é louco, velho. Olha isso, velho. Mano, que GTR 1, velho. Caraca. O tamanho desses freios, velho. Gigantesco. Essas ruas daqui são bonitas pra caramba. Para o 20. Olha isso, velho. Olha os banquinhos. Os detalhinhos vermelhos, que da hora. Porque aqui não vai dar pra ver muito. Tá meio... O sol tá batendo ali, tá fofo. Olha isso. Você é louco, velho. Lindo demais, mano. Tamo junto. Bora ver o evento que tem muita nave ainda pra chegar, mano. Será que o Maré vai ser forte igual da última vez que ele veio? Esse Maré vai rasgar todo mundo. Eu não lembro. Posso estar falando merda aqui agora. Mas ele bateu 300 por hora da última vez. Não bateu? Não, não, não. Não tem alguma coisa. Tem 60, sei lá. Mas, mano, ele... Não sei se era esse. Mas os Maré aqui, normalmente, pega sempre... Pelo menos um pega top 3 das dianteiras. Isso é louco, velho. É canhão demais, né? Dá até dó pro Zé Cid, tadinho. O melhor são os caras que ficou com aquelas roupas da nota de... Como que é o nome? Torbanks. E aí, Mestre Cidinha? Bom demais. Bom demais. Como é que você tá? Com alegria. E aí, o Renato vai correr? Vai, mano. Vai pôr na pista agora. Tinha dado problema a pressurização. Aí o rapaz era um bom cara pra arrumar. Deu um grau. Fechou daquele jeito e ele vai testar o carro agora. Ah, da hora. Vou lá pra pista gravar, então. É nóis. Fiquei sabendo que você fez o Ré 2 ali na pista. Você gostou? Nossa. Você gostou de dar Ré? Você gosta? Você precisa experimentar pra você ver. Ah. E você precisa apertar, isso vai ser uma delícia. Ah. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha isso. Ele veio pra frente. Do nada. Olha lá, olha lá. Céu, velho. Olha isso. Cadê o arco? Que cê? Rapaz. Foi. Mandou bem demais na pista. O barulho está legal, né? Não, isso aí no vídeo já tá de mal. Vai ficar bom. Porra. Tá do caralho, hein? Pra hora. E, ó, rapaziada, esse dele vlog aqui a gente vai fazer tentando achar os famosos que tem aqui. Eu já vi Petrohead, Mesquita, Renato Garcia, Vitor Barreira, Duplas da Autosuper, Tio Zão. E, mais, tem Brandão, Ninja. Não, não, não. Edu, e aí? Parabéns. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele... Não, você para pra conversar com ele, ele conversa. Agora esquece do VDVento, filho. E aí? E aí? Belezinha? Na base? Da hora. E o ponto na primeira? Oi? A gente não virou nenhuma ainda. A gente tá entendendo o câmbio, o que tá acontecendo. Tem alguns detalhes aqui de ajuste. E... Trabalhando pra entender o que que é ainda. Da hora. Vai dar certo nessa? Ah, cara, ele vai. Eu conto com a sua força. Valeu, cartão. É nóis. Obrigado, tio. Valeu. Valeu. Ele é um dos caras mais legais que ele tem no YouTube. Ele não tem o reconhecimento que ele merece. Humildade, conteúdo. Isso aí eu concordo com você. O cara é foda. Valeu, mano. Obrigadão, viu? Valeu. Salve, vem. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. 1.692, velho, mano, imagina, 2.92 numa Porsche dessa, velho, isso aí é louco. Rapaziada, agora é o Brandão com a cor nova dele, saiu dele vlog mostrando a cor nova, volta ao GTX, velho, olha lá, olha lá. O escapulho desse carro tá maravilhoso, velho. Essa roda casou. E é isso aí, nova cor do Brandão, primeira passagem dele com a cor nova, contra o GTR, quem você acha que leva? Porra, é o Brandão. E você? GTR. Eu acho que o Brandão leva, cara. GTR. Traseirinha, mano, esse GTR não sei se tá mexido. Ah, esse GTR... Bom, vamos lá, quem perder leva um burro. Demorou. Demorou. O que? Perdeu um 5 km. Aí. Eu vou dar um burro. Vai. Ele vai agredir um senhor de idade. Atenção, tem até que pede que agredi um senhor de idade. Olha lá. Ai, ô, você só não tem força nas pernas, né? Vou interromper a conversa, né? Eu ia te agradecer, mano. Eu matei com a vontade que o tu passou hoje. O que? Você foi correr com o GTR, tava eu e o Nicolinho, ó, postei no você, ele falou, então eu vou postar no GTR. Eu falei, aí, então eu vou postar no MUF, não é forte. Mas você bateu com força? É MUF. É, olha o que aconteceu, você ficou até sem andar. Eu tô feliz, cara, caralho. Bater no véio é muito bom. Bater no véio. Oi, pra quem não sabe, você é meu irmão. É legal, né, galera? Pra ver mesmo. Família. É. Eu sou o irmão que deu certo. Obrigado. O Mike no 30, né, Francisco? Você vai te chamar, não? Vou mais, mais, no final do dia, tá muito quente. Eu acho, a meta é passar 2,96, 2,97. Onde você passa? Você passou 2,90, não. 2,93. Na segunda puxada. Só que agora tá quente, cara. Caraca. Nossa. Queimou um pouquinho. E você, não vai puxar a cojeta? Eu ia trocar a tribuna pra mim, mas eu não tentei. Caralho. Fechei o saco do meu parrito, porque o que vai passar hoje. Ele não correu ainda, né? Bom, eu queria agradecer por cuidar do mundo do véio. Eu que agradeço, caralho. Trouxe, tá ali no estande da Visual. Depois dá uma olhada lá. Pode ser seu. Não, ainda não comecei, mas quem sabe. O pessoal animar aí. Aproveitar uma rifa de um celtinho mais lindo do Brasil. Não é mesmo, se o que é. Mas é de celtinho e pede. Pede a rifa e fala vim pelo dub e ganha promoção no número da rifa. Ô louco. Aí sim. É nóis. Essa vai estourar. Isso é lindo dos celtos. Isso é lindo dos celtos. Isso é lindo. Isso é lindo. Música Eu senti mal Eu senti o cheiro de latex Eu não sabia porque O cheiro de viado O viado conhece o outro Mas eu nunca neguei Eu sei que parei, sou rondeiro É verdade, ele também é É youtuber, youtuber enviado é peão Gatão, vamos lá Vai passar ou não vai, velho? Fiz a primeira passada agora Só passei para fazer log mesmo Não queria ver quanto estava vindo de pressão de turbina Porque está muito sol, muito calor e muito vento Passou 254, mano Passou a primeira puxada Sempre foi para fazer velocidade Eu passei no ponto neutro Porque cortou de quinta Ah, tá, tá, tá Joguei neutro e passei na bandeira Então é para passar mais Agora, agora Deu para ter uma expressão de turbina E agora, antes de dar oito, 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 oito Oito mil Agora é para esticar mais a marcha, para não cortar E está com uma expressão, viu? Agora eu não sei, vou ver agora, né Vai subir quanto está errado Na primeira subiu quanto? Subiu 19 para cima 19 para cima para tomar uma noite Faz uma conversão aí Mas é por aí Você acha que passa uns 2,5 a pouco? A minha meta é passar uns 2,5 a pouco Mas eu acho que 2,5 a pouco Vai para cima E a parte vai, bem bem Pode comer amanhã também? Vou Amanhã eu acho que vou ouvir Tem engraçado esses youtubers E aí? E aí? Vamos deixar a mão Bom? Ele tem vergonha de câmera É youtuber pequeno é assim Está começando a sentir só Não, vai para amanhã não Não acaba não É nóis, olha Daqui a pouco eu passo lá E está devendo mudar comigo É verdade, hein? Eu tomei uma puta venga sua Aí a gente falou, espera eu trocar a tropida Para banho da semente da hora e a gente anda Demorou, mas vamos andar agora É nóis Aleluf Que bom Falou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Hahahaha Hahahaha Que osalho Hahahaha Põe as rodinhas da frente ali É verdade Remoto com futebol e remoto É que ia dar muita merda Mas isso é muito engraçado Que você vai dar muita merda Tira a água aí Tira a água daqui Ai Vai dar merda já Põe a água Põe a água Põe a água Põe a água Tira a plantação Hahahaha Já era Intimado Vai ter que fazer o racha depois É nóis O papel é rato, piada Não parece que é papel é rato Certo Não parece que é rato Põe a água 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 Põe a água